E aí galera, eu sou o Douglas Top Gun e no programa de hoje uma entrevista com o Paulão da banda Velhas Virgens. Confere aí que ficou foda pra caralho. A cerveja salva minha vida, todos os dias. Boa noite Paulão. E aí cara, terceira vez em Santa Cruz, o que a gente pode esperar de novidade nesse show? Pô, é a turnê do disco novo, né, que é o nosso décimo quarto disco, todos os dias a cerveja salva minha vida. É o mesmo show que a gente tá fazendo pelo Brasil inteiro, que daqui duas semanas tamo no Nordeste, já fizemos o Porto Alegre. E a gente conseguiu nesse show fazer uma coisa interessante. A gente botou sete ou oito músicas do disco novo no set e ficou bem, ficou legal. Botamos alguns clássicos de underground nosso também, mas é difícil você fazer um disco novo com tanto tempo de estrada que nem a gente, você conseguir botar música nova, né. Tava vendo uma entrevista acho que dos caras do Kiss ou do Metallica, pessoas reclamando, falando Pô, a gente faz música nova que a gente quer tocar, mas no fim bota uma, duas, não óbvio, o resto tem que ser clássico, senão apanha, né. E acho que a gente conseguiu fazer um set que mistura bem essas coisas, as mesmas coisas mais novas as pessoas têm curtido e tal. Tamo nos divertindo fazendo, mostrando coisa nova, né, quer dizer, não saindo cover de nós mesmos, que é chato. O disco anterior é um disco conceitual, né, cara. Pra ti é mais fácil compor algo conceitual, tu prefere, ou tu prefere ter um tema aleatório, assim? Não, acho mais divertido quando trabalhar o conceitual, porque aí você tem um desafio maior, né, contar uma história, tentar criar um tecido sonoro que é meio como um filme e tal, e a gente tem uns dois ou três projetos engavetados pra fazer isso, até com mais profundidade mesmo do que fizemos no Ninguém Beija. Mas, puta, precisa tempo, precisa um pouco mais de estrutura pra gente fazer as coisas todas, no fim, não deu. A gente precisava lançar um disco inédito de rock'n'roll, a gente lançou alguns inéditos de carnavelhas, mas não é a mesma coisa. O povo, tem uma galera que só quer saber do rock'n'roll, né. Então, tinha que sair um disco de rock'n'roll, a gente... Pô, interessante também, tem umas mudanças conceituais neles também, mas de todo jeito é legal, mas é... Com o passar do tempo, você ter desafios é interessante, né. A gente não tem pretensão de fazer discos que vão mudar a história da humanidade, mas a gente quer que as pessoas que gostam, ouçam e curtam e falam, pô, que coisa legal que eles fizeram aqui, ou que de alguma forma a gente faça algum tipo de arte que cutuque as pessoas, ainda que seja uma música popular, rock'n'roll, que muita gente acha que é pouca coisa, a gente não acha, né. Cara, acho que mais de 23 anos de banda, né, cara. 28? Cara, eu nunca vi tu reclamando, assim, a respeito de a banda ser independente, diferente de outros músicos, assim. Eu reclamando que você não fica muito tempo perto de mim. Você não saia a ver pra caralho. Sim, cara, mas vocês têm uma base sólida de fãs, e a gurizada nova acompanha os shows, cara. Verdade. Tu acha que o mainstream não é necessário? Quando você faz música, pelo menos, eu acho que você faz pra cada vez mais gente ouvir, né. A gente fica muito feliz de tocar pros fãs que a gente construiu na unha, sem empurrão de gravadora, sem empurrão de empresário, sem empurrão de mídia. Mas a gente não despreza isso enquanto um espaço pra gente ir lá e subverter o que existe. O que a gente não faz é se vender, é o que teria que ser pra entrar lá. Quer dizer, a gente não atenua os temas, não atenua as guitarras, sei lá, qualquer coisa que alguém pudesse propor pra gente pra ir pro mainstream. A gente tá muito feliz com o que a gente construiu até agora, mas ainda tem muita coisa pra fazer. Cara, uma coisa que eu achei legal também é porque vocês investiram na parte, assim, de HQ, né. Viu que tem uma HQ da... Tu é fã de HQ? Pô, eu até sou, cara, mas o cara que manja mais de história em quadrinhos, que é roteirista de história em quadrinhos, que trabalhou e viveu disso, fazendo quadrinho e pornô de abacó até o cavalo, né. Essa banda, ela é uma banda bem democrática, assim, as pessoas todas botam um pouco de si ali e é isso que construiu as velhas virgens. Não é a banda do Paulão, não é a banda do Cavalo, nem do Tuca, nem da Juliana. E essa história da história em quadrinhos, ela é muito do cavalo, assim. Eu curto também, mas eu curto normal. O cavalo, você vai na casa dele e tem... Ele é o cara que compra um HQ raro, assim, ele bota no Face. Pô, comprei essa revista aqui e tal, caralho. Ele realmente é um cara mais vidrado na história toda. Mas eu acho que essa linguagem, ela permeia todo o trampo das velhas virgens. Peraí, a tua participação ali na Brasileirinhas, tu pretende te seguir nessa área? Porque eu sei que teu sonho era ser apresentador de um programa, assim. Mas da Brasileirinhas o quê? Que eu tava trabalhando lá? Não sei se você tá falando exatamente. Acho que tu fez uma narração, alguma coisa assim, né. Eu trabalhei no canal escrevendo lá um tempo, né. Eu fiz até umas reportagens, mas não aparecia, eram só as respostas. Mas não porque eu não quisesse aparecer. Quando eu tava trabalhando lá num jantar de família, meu cunhado, que é um puta amigo meu, quis me fuder. Aí chegou pro meu sogro e falou assim, pergunta onde ele tá trabalhando. Ele falou, tô trabalhando no canal pornô, só não tô trepando lá porque tem que ter 25 centímetros de pau, eu só tenho 23. Eu falei isso na mesa de jantar. Aí meu sogro deu risada e falou assim, esse cara é demais. E aí eu acabei com a gracinha dos caras, porque algumas pessoas têm vergonha de trabalhar nesse ramo. A não ser que talvez eu tivesse que fazer pra sobreviver, sexo gravado e o caralho a quatro, que talvez fosse uma coisa meio vexatória, né. Não sei. E o resto era um trabalho levando uma boa, me divertia pra caralho, escrevia chamada de uns filmes loucos e num canal pornô você não tem limite, você não tem censura, você pode falar de tudo. Palavrão e o cacete a quatro, né. Era bem divertido, cara. Essa coisa de apresentar programa é uma coisa que eu já quis mais do que quero hoje. Mas é uma coisa que eu acho que eu sei fazer, eu já fiz alguns quadros em pilotos de programa, quadros até no SBT onde eu trabalho, né, tá vendo? E não sei, talvez eu acho que eu pudesse contribuir com um tipo de condução mais anárquica, mais divertida, mas as coisas às vezes não acontecem, né. As velhas virgens dependem mais da nossa mão e a gente faz acontecer. Televisão mainstream é muito complicado e eu trabalho atrás das câmeras no SBT e eu sei como é que é enrolado você botar um programa no ar, você manter um artista no ar, sabe? A gente começar a pensar que agora a gente vai lembrar de N programas legais e artistas legais que sumiram do mapa e você não vê mais, entendeu? Gente muito competente, possivelmente mais competentes que eu até pra apresentar. Então, é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas alguém tinha que chegar pra mim e falar top, porque pra batalhar a música já basta. Cara, e a fase do rock agora no Brasil? Tu acha que tá uma fase um pouco melhor do que foi no início dos anos 2000 ali? Ou como que tu vê as fases dos anos 80, 90, 2000 e agora? Ô bicho, o rock and roll brasileiro, ele começou aqui nos anos 50 e 60 como cover, depois teve a Jovem Guarda que era uma tentativa de ir a brasileirão ou iê, iê, iê. Você teve anos 70 com uma coisa mais psicodélica ou mais a brasileirada como o Raul e a Rita. Anos 80 foi o boom comercial dessa história, tem muita coisa legal e muita merda também. E de lá pra cá não houve mais um movimento de rock and roll, bandas legais, né? Raimundos e tal. Mas não houve mais um movimento, assim. Eu acho que as pessoas descobriram o underground e começaram a tentar construir essa carreira independente de estar na mídia, porque a mídia não tava achando que dava dinheiro. Eu estive conversando com algumas pessoas nos últimos 4, 5 meses e eles me falaram pô, você viu que a banda Malta ganhou aquele programa na Globo e tal? Eu falei assim, e? Não, então, é um sinal de que a Globo tá interessada em botar rock no ar e tem mais gente falando de rock e tal, comercialmente, né? Seria muito bom que voltasse essa onda comercial do rock porque você bota de novo bandas legais que tão meio em guetos no mainstream, né? Isso nos inclui também, mas eu não tô falando só da gente. Mas eu não me iludo com isso, não, cara. Eu acho que a gente tem que ficar no underground lutando mesmo e aqui no Brasil é isso. Fora daqui não é, mas aqui é, né? Apesar de que se você for olhar a cena nos Estados Unidos, na Europa e tal, você vai ver que tem outros tipos de som tocando mais no rádio e aparecendo mais. Só que lá, como a estrutura é mais raigada, então, pô, você vai ter sempre casas e circuitos de rock and roll em andamento e as grandes bandas tão rodando por lá. Um monte delas que a gente vê na revista e fala, pô, eu queria ver o show do Tom Pet que nunca veio pra cá, do Jorge Torogu, de, sei lá, cada um com seus gostos, então. Eu acho que tem muitas bandas, mas não há um movimento porque a batalha é muito grande, assim, cara. É de batalhar por espaço com outros sons mais populares que o rock, né? Você tem sons locais, como aqui no sul tem, como no nordeste tem, você tem funk carioca, você tem pagode, sabe, essa coisa popularesca sendo empurrada muitas vezes com uma qualidade bem ruim, né? Mas a gente também não pode ficar reclamando da vida achando que a gente sabe tudo e ninguém sabe nada, né? A gente continua na nossa batalha, no nosso underground, com nossos hits de underground, lançando cerveja, bebendo cerveja, tocando rock and roll. Não estamos ricos, mas tocamos pra quem gosta de rock and roll e isso vale muito. Paulão, uma honra, cara. Muito obrigado e sejam sempre bem-vindos aqui na cidade, cara. Pô, uma honra mesmo. Valeu. Valeu. Pô, uma honra mesmo. Jack é doida E o cheir do filme Não há nada A honra mesmo Enffamentar AЕТR AG+. Oрев�이 É Top Que Be соб Esse Tipo What neck A cerveja do rock Valeu galera, cuidem-se e até a próxima E aí galera, tô aqui pra dar um aviso muito importante Se você não curte micareta Confira dia 13 e 14 O Karna Rock da Legend O lugar da boa música Dia 13 vai rolar a banda Toma E também Mamonas Assassinas Cover E na discotecagem Eu, tocando o melhor do rock and roll E muita trecheira pra galera aí Vai ter muita surpresa E no dia 14 A volta da banda Tamarindo E mais Strokes Cover Então é isso aí galera A gente se vê na Legend Dia 13 e dia 14 Karna Rock No lugar da boa música É isso aí, falou!